Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos mostrar para vocês mais um inscrito aqui do nosso canal que foi aprovado na função de crédito do cartão de forma super rápida galera então se você já gosta desse tipo de vídeo referente ao mercado pago, ao cartão de crédito, ao mercado crédito, aumento de limite já deixa aqui abaixo aquele dedo no like, tá bom? e também se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade quero lembrar para vocês mais uma vez que toda terça, quinta e também aos domingos a partir das 19 horas tem vídeos novos aqui no canal, tá bom? então vou trazer para vocês agora o print aqui do inscrito que foi aprovado no mercado pago, ok? e veja a curiosidade bom galera, estou aqui com o print do Evandro Santana, né? ele colocou o seguinte, fui aprovado em apenas 11 dias olha aí galera, 11 dias aí, né? após entrar na fila de espera e fazer o pedido do cartão ele já recebeu o retorno, né? bom demais, viu pessoal? e de forma semelhante, né? fiz aqui um vídeo a respeito de um inscrito também no canal que foi aprovado com 14 dias, né? após entrar na lista de espera, ok? vou deixar aqui o card para você conferir, tá? muito legal, viu galera? esse tempo aí, o mercado pago está aprovando muito, viu? e outro detalhe importante, galera, que vocês não estão sabendo é a respeito da aprovação sem ser notificado o cliente, ok? eles estão aumentando o limite do cartão e também liberando o crédito sem notificar o cliente por e-mail ou através do aplicativo, ok? muitas pessoas recentemente receberam aí, né? seus créditos e não foram notificados, ok? e eu quero saber de você o seguinte, pessoal vocês também receberam aí limite no mercado crédito sem ser notificado no app e também no e-mail? comente aqui abaixo, tá bom? e lembrando que seu comentário é muito importante para os inscritos aqui do nosso canal, tá bom? e lembrando para vocês, né? que muitas pessoas estão sendo aprovadas, galera de verdade aí, com poucos dias, né? depois vou trazer para vocês mais uns vídeos aqui a respeito de clientes que foram aprovados até mesmo sem estar movimentando a conta, né? simplesmente abrir a conta no mercado pago e após alguns dias, né? alguns meses, receberam aí a oferta do cartão de crédito, ok galera? e detalhe, viu? com o nome negativado aí no USB-C e Serasa, tá bom? vou trazer para vocês depois desse vídeo aí explicando mais detalhes, tá bom? bom galera, e esse foi o nosso vídeo de hoje apenas para mostrar para vocês, né? o que o mercado pago está fazendo aí com alguns clientes, né? muitos sendo aprovados em poucos dias e outros, né? que já estão na fria de espera aí há muitos meses ainda não receberam, tá? mas podem ficar tranquilos que logo, logo essa função vai chegar para vocês, tá galera? análise do mercado pago é assim mesmo, tá? varia bastante mais uma hora vai chegar esse crédito, tá bom? vou ficando por aqui com esse vídeo um forte abraço para todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo valeu! tchau! tchau!